Hoje você vai ganhar muitas coisas grátis e não é pegadinha Você vai conseguir ganhar emotes, ganhar gift cards, comprar aí suas gemas Tranquilão, na faixa, e você vai saber disso tudo, como fazer e participar E ganhar aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui no Clash Royale Porque hoje a ideia é muito legal Bom, é o seguinte manos, quem aí já tá ligado, já acompanha as redes sociais Sabe que hoje nós somos parceiros oficiais do Facebook Então hoje começamos aí a parceria oficial E como não podia ser melhor pra uma estreia Nós teremos um torneio muito top lá no Facebook Bacana demais, que vai ser louco Além dos gift cards que a gente já dá lá no gift card todos os dias O link tá aqui embaixo na descrição O link do Facebook pra você já curtir, se você não curte ainda Isso é loucão, mano Mas é o seguinte, hoje, hoje o Clash Royale vai apoiar a live E vai fazer o seguinte, hoje teremos emotes grátis durante a live Sim, calma, emote grátis pra você que estiver lá e vai participar Vai ter a chance de ganhar um emote grátis e também gift cards Bom, é o seguinte, lá no torneio de hoje do Facebook, um torneio de Clash Royale Nós vamos fazer três torneios, cada torneio com um tema diferente E os vencedores vão ganhar emote e também gift card, mano Vai ser uma loucura, mano Isso mesmo, de graça na faixa, não é pegadinha Às 20 horas Hoje, às 20 horas Hoje, às 8 horas da noite Teremos esse torneio lá no Facebook de Clash Royale Valendo emote e também gift card, mano Então não pode perder O link tá aqui embaixo na descrição Clica no linkzão aí do Facebook Vai pra lá, já curte a página E não esquece Hoje, às 8 horas Tem live com torneios, gift cards e emote grátis, mano Então não vacila, não perde a chance Vai ser parecido com o que rolou no aniversário do Clash Royale Então é isso, galera Bora lá, então Vamos pro videozão Porque hoje tá topzera Bora lá, então Aqui já estamos no Clash Royale Temporada de ligas encerrada Então tá na hora da gente conseguir aí a recompensa pela nossa colocação Chegamos a 5.213 troféus Então vamos abrir aqui o baúzão E também vamos começar a temporada novamente Vamos lá, então Abrir aqui o baú de recompensa Chegamos a Liga Mestre 2 5.200 troféus E vamos lá, vamos ver o que vai rolar Bom, aqui tanto faz Porque é tudo carta que eu já tenho maximizada Opa, aqui não, aqui não Aqui vamos de caçador, né, molecote Vamos lá, então Mais uma carta Nossa, mais uma carta épica Aqui eu vou com as nove Ai, meu Deus Eu vou nas nove do Dragão Elétrico Cara, o Dragão Elétrico tá animal Eu gosto demais Bom, aqui tanto faz É ouro extra Aqui já me interessa Barril de Bárbaros Então vamos de Barril de Bárbaros, né, rapaziada E bora lá pra carta lendária Qual a carta lendária você acha que vai vir, mano? Eu queria que viesse Lava Round Vou esperar isso E quero que venha isso Comenta aí Qual a carta lendária você acha que vai vir Neste baú Bora lá, então Vamos saber qual as cartas Bruxo Sombria Lenhador Bandida Fantasma Real O que que vai vir? Clicamos Bora lá, vamos escolher Aquela que vem um Lava Pelo menos pra gente escolher, mano Lava Round Lava Round, mano Quero muito botar O Lava Round O nível máximo e veio No Lava Round Ou Dragão Infernal Bora lá, então Escolher o meu Lava Round Olha que loucura, mano Não é zoeira não Tá aqui, ó Pra vocês verem, mano Do céu Que doideira, mano Eu pedi e veio, mano Olha que rabudo, né, mano Que rabudo Bom, vamos lá, então Temos aqui, ó 5.200 troféus 5.203 Liga Mestre 2 Então a gente vai cair aí E vai começar com 4.600 Exatamente aí Na Liga Desafiante 2 É Desafiante 2 Isso mesmo Então começamos aí Já com umas recompensas aqui Vamos coletar aqui Alguns baúzinhos Alguns baúzitos de leve, né E vamos agora ver aqui O que tem aqui Aqui tem mais coisas Tem, ah, tem aquela Aquele início da temporada Todo início da temporada Tem aí um Os dois baús pra comprar, né O baú lendário mais 100 mil de ouro Pra upar uma carta Tem aqui algumas cartas também Mas já comprei tudo Ontem Logo que virou a temporada E agora Ah, temos um baúzinho de ouro Aqui pra abrir Que eu deixei abrindo à noite Top demais E vamos deixar aqui também Abrindo Agora Um baú gigante, né, mano Um baú gigante Pra deixar abrindo Top demais, né Bora lá Bom, vamos começar então Deixa eu até ver aqui Parece que tem um desafio Topzera Ganhe o tronco, mano Como assim o tronco? Já tem o tronco? O emote do tronco, mano Então Hoje você pode ganhar o emote do tronco E ainda também O emote lá no meu desafio, mano Não esquece, mano Não esquece Bom Aqui a gente ganha baúzinho Baúzinho E emote Três vitórias Lenhadores surgem na arena Nas duas torres do rei Joga até conseguir o emote do tronco E deixa eu ver O segundo aqui É o emote do tronco chorando O primeiro é ele Ele felizão O segundo é ele chorando Aí tem mais aqui Três mil Duas cartas épicas Dois mil Baú de ouro E mil E aqui são seis, né Seis vitórias Bom, vamos jogar então Vamos jogar Eu não joguei ainda Não vi ainda Como que é Vamos se divertir aqui Ah, tem que jogar com o tronco E surge lenhador, né Então A gente pode montar aí Um deck muito top Vamos ver o que vai dar Rapaziada Volta agora Vamos lá então Montei um deck maluco aqui Que me falaram que tá bom Eu tava vendo lá no Twitter Que nos segue no Twitter Aqui nas redes sociais tem também Então Bora lá Vamos ver o que vai dar aqui Nesse deck malucão, mano Vamos lá então Vamos com tudo O cara colocou do outro lado Bora lá pra cima, né Então Acho que essa é a ideia, né Vamos lá então Colocar aqui nosso mago elétrico Ai meu Deus Travou ali, né Travou Ai meu Deus do céu, viu Ai meu Deus Que raiva Bora lá então Vamos ver como vai ser isso aqui Porque olha Tem bastante coisa ali E a gente tem que se defender E atacar, né Vamos ver se vai dar bom Bom, colocar aqui meu mago Meu mago não Ó, a bandida bateu lá em cima Meu goble com dardo Vamos ver se a gente consegue Colocar o lenhador aqui Pra atrapalhar também o lenhador Boa, 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 boa Aparece Apareceu Defendeu E do outro lado ali A gente tá conseguindo Se virar muito bem, né Se virar muito bem até agora Vamos lá Colocar aqui agora Nosso mago elétrico Pô, travou ali Já apareceu o lenhador do outro lado E já mandou obrigado ali Não entendi nada Mas mandou um obrigadão Mandou um obrigadão ali Vamos colocar aqui nossos Nossos esqueletitos E vamos colocar nossa bandida Aqui também Pra ver se a gente consegue Aproveitar ali A fúria, né Que foi gerada ali também E vai Não, fúria não Na verdade eu tô viajando aqui, mano Mas que nós vamos dar três coronas Vamos, mano Acho que deu bom ali, mano Conseguimos jogar bem E garantir a vitória, mano Top demais, hein Primeira vitória Já veio Então é isso, rapaziada Não esqueça A ideia principal desse vídeo É que hoje Começa a temporada Não, não é isso não Calma, isso daí é brincadeira É que hoje vai ter torneio Lá no Facebook Com gift cards E também emotes Então não perde a chance O link tá aqui embaixo Na descrição Clica no link aí Hoje, oito horas Lá no Facebook Torneiozão Zica demais Valendo gift card E emotes Não pode perder É no Facebook O link tá aqui embaixo Tamo junto, galera Muito obrigado a todos É nóis Um abraço Fui! E aí